Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Então pessoal, mais um vídeo aí hoje pra vocês, né? Hoje eu vou estar mostrando aí 10 casas de aluguéis aqui em Cidade do Leste, né? Muita gente aí vem me pedindo pra me estar mostrando, tem gente que tenta acessar pelo Facebook pra tentar procurar e acaba não conseguindo, né? Então eu faço aqui, trazer pra vocês, né? E mostrando o que eu achei aqui, assim, que eu achei interessante, né? Algumas casas aí de alto nível e também casas normais, né? Então eu vou estar trazendo aí pra vocês, né? Mas antes disso aí pessoal, já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá pessoal? E também pessoal, quero falar minha assessoria, né? Pra quem pretende aí tá vindo aqui pro Paraguai, né? Tá fazendo toda a sua documentação. Eu também faço serviço, né? O meu telefone é o 097-555-1881, tá pessoal? O 0, tá? Pra você que tá aí no Brasil, você coloca o 595 no lugar do 0 que eu passei, do jeito que tá aí na tela, tá? E também vou estar deixando aí o depoimento do Marcel, tá pessoal? Um cliente meu aí que fez assessoria comigo, né? E ele pegou a sua cédula, só que no dia que ele foi lá retirar, eu não pude estar presente, né? Mas ele deixou aqui, mandou um vídeo pra mim tá mostrando aí pra vocês. Então eu vou tá mostrando aí pessoal, calma aí. Aí ó, soltando aqui o vídeo dele. Boa tarde amigos Anderson, um abraço pra ti. Pessoal, tô vindo aqui agradecer ao Anderson pela assessoria dele, pelo serviço dele aí. Valeu. Já me encontro aqui com a minha cédula paraguaia, né? Já estou de volta a Santa Catarina. Um abraço Anderson. Valeu pela força aí. Tamo junto. E é isso, né pessoal? Como vocês viram aí, né? Coloquei o vídeo dele aí, ele dando o depoimento dele. Já pegou a cédula. Pra aquelas pessoas que duvidam que a documentação vai chegar. Chega sim, tá pessoal? Mas tudo tem seu tempo, tá? É um processo aí que pode demorar até seis meses pra poder ser concluído, tá? E é bem assim pessoal. Bora lá então pro vídeo. E nós voltamos lá com a tela do PC. Então pessoal, voltando aqui com vocês, né? Na tela do computador. Vamos aqui pra primeira casa que eu já vou estar mostrando, né? Alquilo mini duplex. Um milhão e quinhentos mensual. E quinhentos mil guarani de garantia, né? E o contrato de seis meses, incluso água e basura. Que é lixo, né pessoal? Então um milhão e quinhentos. Vamos ver aqui a descrição, né? É no KM cinco e meio. Lá blanca, cerca de tudo. Conta com dois dormitórios, um banho, sala, cozinha, lavanderia, garagem pra um veículo. E o consulta, o Facebook aqui escondeu o número. Mas vamos ver aqui as fotos, né? Que provavelmente deve ser a cozinha. Aqui os quartos, né? Uma sala pra... Alguma porta lá pra trás. Alguma coisa assim. Vamos ver. Tá, uma casinha. Tá, é sozinha, né? Praticamente no pátio, né? A cozinha aqui. Aqui deve ser algum banheiro, né? Outro quarto. É o mesmo quarto, pelo jeito. Né? E praticamente essas aí são as fotos. A lavanderia aqui atrás, né pessoal? Então tá aí a primeira casa. Já vamos lá pra segunda, tá pessoal? Segunda aqui. Departamento em alquiler na zona Santa Ana, né? Um milhão e quinhentos mensal, né? O departamento conta com dois habitações, né? Dois quartos, sala, cozinha, sala de jantar e um banheiro. Preço do aluguel, um milhão e quinhentos, né? Incluso ali no aluguel, a água e o lixo, né? Garantia de igual valor, tá pessoal? Ou seja, pra entrar aqui, vai desembolsar aí três milhão, tá? Praticamente essa casa aí. Vamos ver as fotos aqui. Ó, bem interessante, né? Cozinha boa, grandona. Aqui deve ser a sala, né? Tem uma escada aqui, cara? Diferente. Essa escada aqui vai pra onde? Hum, um quarto aqui. Um banheiro, né? Hum, essa casa aqui de cima, pelo jeito, ó. Bem interessante, viu? E aí, né? E é isso, tá pessoal? Essa aqui foi a primeira casa. Quer dizer, o... O segunda casa, né? Que é a casa não, um apartamento. Agora vamos aqui pro terceiro, né? Aquilo, casa independente. No KM10, a cara aí é um KM do Colégio Novo Horizonte, né? Dois milhão e quinhentos aqui. É uma casa aí que vocês podem ver sozinha no pátio, né? Ah, antes de avançar aqui as fotos, né? Vamos ver aqui a descrição, né? Ao quilo, casa independente e KM10, a cara aí é um KM do Colégio Novo Horizonte, né? Dois habitação, que é dois quartos, banheiro, cozinha amoblada e comedor integrado, né? Uma sala de jantar integrado, que é junto. Sala de estar, quinto com móveis e banho, amplio pátio. Está ubicado a 400 metros de la ruta 2 e a 400 metros da avenida principal. Em uma zona totalmente povoada e com ruas pavimentadas. Referências, um KM do Colégio Novo Horizonte, três KM e meio da Duana Campestre e quatro KM e meio da UPAP, né? Incluso, água e recoleção de basura. Energia elétrica se abona segundo o consumo, se paga conforme você vai gastar, né, pessoal? Conta com o cercado elétrico e portão corrediço com motor elétrico. Não se aceitam mascotas de porte grandes, ou seja, aqueles cachorros grandes não aceitam aqui, viu? Preço é 2 milhão e 500, mais a garantia, tá, pessoal? Então, praticamente esse aí. Agora vamos ver as fotos aqui, ó. Uma área aqui que dá pra fazer churrasco, né? Interessante. Um pátio bem grandão, com cerca elétrica. Bacana. Né? Tem uma caixa d'água aqui na frente. Aqui deve ser a sala. Um corredor aqui que dá acesso aos quartos. Um quartão aqui. Outro quarto aqui. Banheiro, né? Aqui um corredor. Um quarto grande. Outro quarto, que é o mesmo, né? Deve ser o outro do outro lado. A sala com a cozinha aqui tudo integrada, né? Bem interessante, pessoal, tá? E essa aí foi a casa, a terceira casa aí que eu mostrei, né? Agora vamos lá pra essa próxima, né? Alquilo, casa de uma habitação em Hernandárias, a casa do Hospital Distrital. Tá, pessoal? Aqui do lado também, tá? Vamos entrar aí como se fosse também na região aí de Cidade do Leste, né? Um milhão e 500, né? Vamos ver a descrição aqui. Contato também escondido. Especificações. Uma habitação com ar-condicionado. Um banheiro com box. Sala de jantar. Cozinha. Depósito. Pátio. Delanteiro amplio. Estacionamento amplio. Portão elétrico. Sistema de alarma com sensor de movimento. Água. De aguateria do bairro. Esse é a aguateria do bairro, tá, pessoal? Tem umas caixas d'água que ficam aí em alguns pontos da cidade, né? Que distribui a água aqui pro pessoal, né? Tá? Que é a água da rua, que é da comunidade, né? Aí é pago também, tá? Só não sei o preço aqui bem certinho, mas é pago também, tá? É... Preço do alquiler, um milhão e quinhentos. Mais a garantia de um milhão e quinhentos. E mais a taxa imobiliária que estão pedindo aqui, né, pessoal? Então, vamos ver as fotos aqui. A casa grande, ó. Bem espaçosa, né? Um patião grandão, né? E é isso. Aqui eu pago um milhão e oitocentos, tá, pessoal? Então, um milhão e quinhentos aqui nessa casa tá de boa, tá? Bem tranquilo mesmo. Vocês podem ver aí, tá? Todas as fotos que eu passei bem rápido pra não demorar muito o vídeo, né? Aí se quiser também ver, se pode ir pausando o vídeo aí. Pode ir vendo as fotos com mais calma, tá? E aí já vamos aqui pra quinta casa, tá, pessoal? Alquilo Caso, no KM6, a novecentos metros da UPI, tá? Dois milhão e trezentos por mês, tá, pessoal? Alquilo Caso, no KM6, a novecentos metros da UPI, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro social, amplio pátio, posto artesiano, tá, pessoal? Aqui tá o contato. Dois milhão e trezentos. E como deixou aqui o contato apareceu aí, quem tiver interesse pode entrar em contato aí com eles, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui as fotos, ó. Bem interessante é a casa, né? Aqui é a cozinha. E praticamente é isso, pessoal, tá? Vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês verem, tá? E é isso, vamos lá pra sexta casa, então, pessoal. Alquilo Caso Independente. Três milhão de Guarani, né? Alquilo Amplia Caso Independente, bairro Fátima, conta com duas habitações, uma com ar-condicionado, deve ser? Amplia sala, cocina com comedor com ar-condicionado, um banheiro, lavanderia, estacionamento baixo teto, preço, três milhões, tá? Mais uma garantia de três milhão e mais a taxa imobiliária de um milhão e quinhentos, tá, pessoal? Praticamente é isso, vamos ver as fotos aqui. A casona parece que é de alto nível, bem bacana. E é isso, tá, pessoal? E já vamos lá pro próximo, pra sétima casa, tá bom? Alquilo Hermosa Casa, três milhão de Guarani também. Vamos lá. Alquilo Hermosa Residência, no bairro São Alfredo, a quadra do supermercado Stock São José. Salida supercarreteira em minutos todos cercando, tudo próximo, bairro tranquilo e seguro. Conta com amplio pátio, delanteiro e traseiro, uma habitação com suíte com banho, né? Um quarto com suíte com banho, e um quarto simples, um banheiro social, sala de estar e de jantar amplos, zona de serviço, estacionamento para autos, conta com todos os serviços básicos, luz, água, portão elétrico, encendido de luzes automáticos. Preço do alquiler, três milhão conversável, viu? Dá pra conversar. E mais a garantia de dois pagos, né? De um milhão e quinhentos, tá, pessoal? E ele só postou aqui só uma foto, ó. Só tem uma foto, a Liliane postou. Tá, pessoal? Mas dá pra ver aí que é uma casa boa também. Agora vamos aqui pra essa próxima casa, tá, pessoal? Alquilo Casa, bairro Santa Ana, né? Dois milhão e duzentos. Alquilo Casa, bairro Santa Ana, tá disponível na 1º de dezembro. Três dormitórios, sala, cozinha e um banheiro. Passando um pouco ali da X-Plats, que é uma fábrica grande, tá, pessoal? Então o valor do aluguel aí, dois milhão e duzentos, tá? Vamos ver aqui as fotos. Uma casa aqui, grande pelo jeito, viu? Mas deve ser antiga também, uma casa grande e antiguinha. Aqui a entrada, né, do portão, que dá a rua. Aqui já é a casa. Tem um portão ali que fecha tudo. Aqui tem um negócio aqui de planta ali, com um monte de planta. As fotos que eles tiram aqui não ficam muito boas, não, né, pessoal? Meio diferente, mas já vamos lá pra próxima, então, tá? Duas habitações, um banho, uma caça. Tá, pessoal? Vamos ver aqui. Tu novo lugar, tu novo lugar te espera, Franca Vila, KM9. Busca uma idade, estilo de... em um lugar estratégico? Esta encantadora casa, em aluguel, está em desarrolo, Franca Vila. Tene todo o lo que necessitas para desfrutar da vida em Cidade do Leste, né? Duas habitações acolhedoras. Lenas de luz natural, um banho com desenho moderno, cozinha equipada com extrator, cozinha a gás e imóveis integrados. Lavadeiro espacioso com área de armazenamento, termoacalefação para o máximo de conforto, varida amplia e segura. Que é nada de valor ao entorno, que valoriza mais o entorno, né? Mas que cada dia seja especial em esta vivenda única. Agenda a tua visita, tá, pessoal? Deixou um link aqui do Google Maps, né? E vamos dar uma olhada aqui nas fotos da casa, pessoal. Dá para ver que é uma casa boa também, viu? Bem interessante aí, tá, pessoal? Passando aí, ó. A cozinha aqui, né? Bem interessante. Casinha compacta, né? Mas bem acolhedora mesmo, tá, pessoal? E já vamos para a décima casa aqui, pessoal. A última, tá? E nós já vamos estar finalizando. Se você já está gostando aí das casas, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, beleza? Dois quartos, dois banheiros, a casa. R$3.500.000 por mês, tá, pessoal? Vamos lá. Eu acho que essas casas aqui que eu mostrei estão um pouquinho valor alto, tá? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Depende da região, é mais caro mesmo, tá, pessoal? Ao quilo casa semi-aboblada, com ar-condicionado, piscina, churrasqueira, câmera de seguridade, Ah, essa aqui está explicado porque os R$3.500.000 tem piscina, né? Câmera de seguridade, cerca elétrica, água mineral. Não entendi aqui, tá, mas tá bom. Vamos lá, pessoal. Aqui dá para ver aqui que é a entrada da casa, né? A sala aqui, né? Que provavelmente dá para colocar uma TV e tal. A cozinha, né? Aqui é a frente da casa, interessante também. Tem uma água aqui, ó. Mas será que não é? Não é desse parte que mostrou ali naquela outra, não tem. Deve ser esse aqui do lado, ó. Ou deve ser tudo junto, né? Manda para todas as casas aqui dali. Um banheiro aqui com box, né? Para não fazer aquela molhaceira no banheiro. Bem interessante. Aqui deve ser um quarto. Aqui deve ser outro quarto. Bem interessante, pessoal. Aqui deve ser um quarto também. Aham. Olha a piscina aqui. É piscina pequenininha. Ah, mas é uma piscina, né? É interessante mesmo. Olha a churrasqueira. Aqui para lavar as manos. Churrasqueirinha. O lugar aqui para tomar um banho antes de entrar na piscina e depois de sair da piscina, né? Para tirar o cloro. Bem interessante aqui, viu, pessoal? Aqui o corredorzinho com acessos dos quartos. Deve ser. Bem interessante mesmo, né? E é praticamente isso, tá, pessoal? E é isso aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não vou demorar muito por aqui. Porque o vídeo é para ser rápido, né? Vou pedir aí para você, de novo, deixar seu like, se inscrever no canal, né? Ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá? E também, né, pessoal? Para quem quiser aí também contratar e assessoria para não ter nenhuma dor de cabeça aqui no Paraguai, né? Para que seja tudo feito da forma mais simples e descomplicada possível, né? Vou deixar meu contato aí na descrição, né? E também no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!